E a gente começa o programa lembrando a importância de fazer a revisão na sua moto. Paju Saralto, direto do Serviço Expresso da Atlântica Motos. Olha, hoje eu não quero falar pra você de oferta, de condição, você sabe que a Atlântica tem muita coisa legal pra você sair de moto. Mas hoje eu queria um recado especial, passar pra você que tá acompanhando o Paju Saralto, recado importante pra manutenção da sua ronda. Tô ao lado do Felipe, ele aqui da parte da oficina da Atlântica Motos, é um dos construtores. Felipe, é importante manter a revisão da moto certinha, em dia. E não é só aquela história de, ah, só vou trocar óleo daqui a um tempo, não. Essa manutenção tem que ser diária, essa verificação, é isso? Exatamente, Edson. Principalmente a manutenção do bom sistema da motocicleta, né? A gente pede e recomenda aos nossos clientes a revisão e a inspeção diariamente do nível de óleo, né? Assim como os demais itens, aqui no nosso Serviço Expresso da Atlântica Motos, Edson, a gente tem a revisão e a inspeção dos 21 itens, né? Que é muito importante pra uma boa manutenção. Que esses itens, ela abrange principalmente a verificação do fluido de freio, a verificação do nível de óleo, a verificação da pressão dos pneus, freios, também o sistema de transmissão da motocicleta, entre outros itens, né? Lanternas também, faróis. Lanternas, faróis, setas. Então toda a parte de segurança e dirigibilidade da motocicleta, a gente recomenda que seja verificado diariamente. Então esse serviço a gente disponibiliza pra todo o condutor de motocicleta gratuitamente aqui na Atlântica Motos, Edson. Sem custo algum. A manutenção desses itens, caso haja necessidade de troca, a gente passa o orçamento adicional pro cliente e aí ele vai sentir-se confortável na aprovação do orçamento. Porque a nossa linguagem é uma linguagem bem simples, transparente, a gente mostra na motocicleta o que realmente ela tá precisando. Então, por exemplo, nessa verificação dos 21 itens, não precisa fazer agendamento, você pode, de repente, ah, tô com o tempo livre, vou dar uma passadinha pra ver como é que tá a minha moto. Vem, traz pra Atlântica, é rápida essa verificação, é nesse box aqui expresso, é isso? Exatamente, Edson. O nosso amigo motociclista, que tá com sempre muita pressa, né, pode trazer aqui na Atlântica Motos, no horário comercial, a gente tem dois box aqui de express service, que verifica esses itens e já entrega a motocicleta muito rapidamente. Em torno aí de 20 minutinhos a gente tá entregando a motocicleta prontamente pro cliente. Legal, e aí se tiver alguma coisa pra ser feita e você comunica ao cliente, o cliente aprova ou não, de repente, ah, ó, tá na hora de trocar o óleo, você já pode fazer essa troca dependendo exatamente da aprovação do cliente, né? Exatamente, a gente passa pra ele, ó, se tiver precisando, o óleo estiver baixo, a gente passa pra ele, ó, tá precisando trocar o óleo da sua motocicleta. Aí ele já sinaliza a aprovação do orçamento, aí a gente já procede com a troca do óleo. Inclusive, até a própria reparação, ela é muito rápida, porque esse serviço é o express service em reparos de até uma hora. Então não tem esse negócio de ficar, ah, vou pra oficina, vou demorar muito tempo, não. Em até uma hora a gente já conclui o serviço. Muito legal. Agora, se você for fazer a revisão programada pela montadora, aí o ideal é você fazer um agendamento, né? Porque aí demora um pouquinho mais, porque são mais itens verificados, não é isso? Exatamente. Aí a gente sempre recomenda fazer o agendamento das revisões periódicas, assim como conforme consta na tabela de manutenção, que a primeira revisão é feita com mil quilômetros ou seis meses, né? É sempre muito importante ser feita essa revisão aí pra manutenção dos itens, né? Até pra garantir também a garantia, né? Você não perder a garantia, né? Exatamente. Que é tão importante aí. Aí a segunda revisão também da mesma forma. E tanto a primeira quanto a segunda revisão, basicamente uma hora, uma hora e meia de serviço, a gente tá concluindo. Aí é sempre bom fazer essa revisão aí, o agendamento nos nossos canais. Hoje em dia tá muito facilitado o WhatsApp, a gente tem um canal diretamente exclusivo pra fazer esses agendamentos e é muito rápido. O negócio é você não deixar de fazer a revisão. Seja rápida, tá com um tempinho livre, passa numa Atlântica mais próxima de você, tem a reverificação gratuita dos 21 itens. Se houver necessidade de troca, obviamente você vai ser consultado pra aprovar ou não essa troca. E se tiver no prazo, já estipulado aí pela Honda, pra manter a sua Honda na garantia, não deixe de fazer. Não é isso, Felipe? Exatamente. E aí vai daqui a pouquinho, vai mostrar aí na tela pra vocês os canais de agendamento pra fazer a revisão da sua Honda. Muito legal. Pelo WhatsApp, é bem fácil você agenda também e deixa a sua Honda em dia. Uma dica aqui direto da Atlântica Motors.